Às vezes eu perco o sono pensando como que funciona a logística da Amazon e os algoritmos da Amazon para conseguir. Porque a Amazon tem o poder de fazer o livro chegar nas pessoas, que é impressionante. Várias vezes eu descubro livros no site da Amazon, sabe? Não é tanto por influenciadores, enfim. É porque os livros... Não é nem porque eu procuro. É porque os livros chegam para mim. Você abre o site da Amazon e olha aqui para você essa seleção. Olha no seu e-mail quantos livros. E realmente são livros que fazem sentido. Porque funciona. Funciona porque realmente faz sentido, sabe? É esse ciclo vicioso e é difícil a gente sair disso, sabe? E a gente entra mais uma vez na questão que acho que a gente não chamou por esse nome, mas acho que é o jeito certo de falar, de é da Amazon Criando Necessidades. Ela não necessariamente vende o tempo todo o que a gente foi buscar nela, mas ela cria na gente algumas necessidades que fazem com que a gente se mantenha ali. Então, seja essa indicação, porque eu já fiz isso também, de comprar o livro que está como indicação ali, frequentemente comprado juntos, que eu jogo no carrinho, já aconteceu. A nossa demanda pelos livros cheguem na hora e com frete grátis, gente, eu juro assim, vou falar do negócio como leitora. Sabe por que eu nunca quero ter uma editora? Porque quando eu entro nos grupos, nos grupos que tem, por exemplo, de clube de leitura, de editora, de sei o que lá, eu quero morrer porque parece que eu estou no site dos correios com as pessoas falando, ó, chegou, viu? Ó, não chegou, ó, não chegou. Ó, gente, calma, o livro vai chegar. Se tem o código de rastreio, acompanhe. Se der algum erro, questione. Mas você não precisa ficar monitorando e exigindo, porque as editoras, elas nunca vão ser tão rápidas quanto a Amazon. E assim, sinceramente, eu sei que em alguns momentos, em alguns momentos, você vai precisar de uma coisa com urgência. Você vai precisar de um livro para uma prova, tudo bem, eu entendo. Mas não é possível, toda vez que eu vejo alguém reclamar da demora da chegada de um livro, que seja isso. Então, também é interessante a gente reavaliar as necessidades que foram criadas na gente. Gente, eu tenho uma biblioteca aqui em casa com alguns livros não lidos. Pô, eu descobri um lançamento novo, quero ler, comprei ele. Eu vou passar mal? Vou ficar sem livros até ele chegar? Não. Então, calma. Também respeitem essas pessoas que estão trabalhando. A gente fala tanto desse valor que a gente não consegue enxergar, o frete, o e-book, mas o valor está nas pessoas que trabalham ali, sabe? E você está estressando essas pessoas, você está dando trabalho a mais para elas, que não seria necessário, se a Amazon não tivesse feito a gente entender que essa rapidez é obrigatória, que esse frete tem que ser gratuito, entende? Então, é bastante complicado essas necessidades que são criadas na gente a partir disso, o que a gente se acha do direito de exigir depois, sendo que a gente nunca fez isso antes, né? Antes da Amazon, antes de exigir esse tipo de coisa. Não, imagina, assim, você pega, por exemplo, esses grandes best-sellers, assim, de YA, igual você falou, né? Pega, por exemplo, a Cotar, né? Que é o novo fenômeno. Imagina, o livro é um calhamaço. Eu não sei quantas páginas tem esse novo, né? Mas vamos supor que ele tem 800 páginas. As pessoas, o livro saiu agora, assim, sei lá, semana passada saiu, e as pessoas querem para amanhã o livro traduzido, revisado, porque também não pode ter erro no livro, entendeu? Se o livro tiver um espaço a mais, se tiver, sei lá, qualquer coisa, não pode. Sério, eu fico imaginando quem trabalha... Eu tenho muita vontade de trabalhar em grandes editoras, porque é um aprendizado, assim, gigantesco. E como leitor, eu adoraria ver, sabe? Participar do processo desses best-sellers. E o que é, de fato, ter um best-seller na mão. Mas, por outro lado, gente, é uma dor de cabeça que... Porque você não... É isso, você não pode errar. Porque a Amazon, ela pensando, assim... Vamos pensar completamente friamente. Vamos tirar a questão moral e tirar a questão humana mesmo. Do ponto de vista capitalista, a Amazon, ela é uma empresa de excelência para o cliente. Porque, assim, eu já recebi... Eu comprei na sexta-feira. Eu não moro em São Paulo ou no Rio. Eu moro em Minas. Eu comprei na sexta-feira. O livro chegou no domingo. No domingo. Porque ele não vem pelos correios, né? Então, assim... Para o cliente, realmente, você fica completamente mal acostumado. Então, você vai comprar no site da editora. E, nossa, quantas vezes a gente não atende reclamação. E a gente tem que explicar. E, por exemplo, essa era até uma das coisas que eu ia perguntar para o Neto. Do impresso módico. Ele não tem rastreio. Então, como que você explica para o leitor que é isso? Até que o Natan falou, assim... É da pessoa que compra duas da madrugada e pede o rastreio às seis da manhã. Então, assim... Como que você consegue passar para o consumidor, para o leitor, esse entendimento? Se é isso que a Bárbara falou. Cada vez mais essas práticas são comuns e aumentam. Então, por exemplo, aqui a gente... A Amazon abriu em Minas um centro de distribuição em Betim. Que... O que isso vai fazer? Vai fazer os livros chegarem mais rápido. Vai fazer chegar igual isso que o Neto estava explicando. Que eu achei genial de você mandar mais os livros para já estarem. Os produtos, enfim... Para já estarem nos lugares que vão surgir demandas. Como que você, sabe... Não... Como que você muda isso, entendeu? Como que você passa esse entendimento também para o cliente final? Sim. Aí a gente tem duas coisas, tá? A primeira coisa é muito do sentido do que a Bárbara falou. Que é algo que a gente estuda na logística. Ainda mais agora, nessa nova era da Amazon. Que é o chamado atraso percebido. O produto não está em atraso para o seu cliente. Vamos supor, você promete 10 dias para fazer essa entrega. O produto, ele não está em atraso para o seu cliente. Mas, às vezes, com 4 dias, ele já está extremamente insatisfeito. Que você está demorando. Que você não enviou. Que não vai chegar a tempo. É o que a gente chama de atraso percebido. Isso tem aumentado cada vez mais com essa gestão da Amazon. Onde entrega no dia seguinte. Aqui em São Paulo, eu recebo no dia seguinte. É literal. Eu já fiz compra. Sem brincadeira. Quinta-feira, 5 horas da tarde. Sexta, 9 da manhã, para lá na minha casa. Então, é o chamado atraso percebido. Tem se tornado um problema real para as transportadoras e empresas. Ele é algo que a gente pode até... Ninguém vai ficar cobrando trabalho igual a Amazon. Não, as pessoas vão cobrar. Isso entra no inconsciente coletivo. Então, tem essa questão do atraso percebido. E, com relação ao impresso módico, é muito uma questão de acordo com o seu cliente. Se você passa sempre na mesma agência dos correios, você consegue fazer alguns acordos com essa agência. É só você chegar lá e falar assim. Oi, tudo bom? Eu sou fulano de tal. Eu tenho uma editora. Eu gostaria de sempre postar por vocês. Eu queria saber algumas informações. E aí, obviamente, o seu impresso módico, ele não vai ter aquele rastreio no tempo real. Mas aquela agência, ela tem os tempos de entrega baseados na localidade dela. Então, você pode pedir, falar assim. Oi, você consegue me passar tabelado quais são os seus prazos de entrega para regiões do país? E aí, ele vai te falar. Ah, capital de São Paulo, eu levo oito dias. Interior de São Paulo, onze. Que, geralmente, a média que ele trabalha é onze dias úteis. E aí, geralmente, norte, nordeste, é dezessete, dezoito dias. Se for interior, eles jogam os vinte e dois. Então, se você conseguir essa tabelinha com a agência com a qual você costuma trabalhar, você consegue começar a construir uma relação de acordos com o seu cliente, sabe? Tipo, ó, vai ser um impresso módico. Eu já vi até algumas editoras que deixam mesmo na hora que você está fazendo a compra especificado lá. Então, ó, impresso módico vai sair de tal lugar e eles avisam quando foi postado. Porque aí, aqueles onze dias que você está informando, você está informando os onze dias após a postagem. Então, se você leva três dias para postar, é interessante você deixar indicado isso para o seu cliente. Ó, três dias de postagem, onze dias de entrega, totaliza quatorze dias. Então, eu vejo muita galera mesmo que trabalha com o impresso módico operar dessa maneira. Com acordos verbais, praticamente, de, ó, vou postar em tantos dias. Aí, quando eu posto, eu mando um e-mail e falo, ó, a partir de agora, está postado, vai chegar, é tantos dias. E é engraçado, porque essa questão do rastreamento é algo muito recente. É algo, assim, que a gente não tem um parâmetro para falar assim, Ah, e há dez anos atrás era muito melhor. Não existe esse parâmetro, porque o rastreamento, ele é muito recente. Ele é uma mecânica muito recente. Então, é muito entender a demanda do seu público. O seu público, ele tem uma demanda muitas vezes, e isso, não sou eu que estou falando, tá? É o pessoal da análise de relacionamento mesmo, que é, ele precisa saber o que está acontecendo. Não necessariamente aonde está, mas ele precisa entender de quem é a bola da vez. Ah, a sua bola é a postagem? É falar assim, em três dias está postado? Se deu quatro dias e você não postou, aí você está errada. Mas se deu dois e você postou, você já consegue falar, ó, é 11 dias, já está postado, vai sair daqui, chega para você em tanto tempo. Então, talvez, às vezes, alguns ajustes na própria tela de vendagem, ou não sei qual é o sistema de pagamento, né? Mas alguns tipos de explicativos na área do frete, eles já ajudam a acertar a expectativa do cliente. E a gente trabalha bastante com isso na logística, de, ó, vai levar tantos dias. A gente tem, em todos os locais que eu trabalhei, até no comércio exterior, a gente tinha um acordo muito tácito com referência à data da postagem. Às vezes, a data da postagem é até mais importante do que o prazo de entrega. Porque, ah, 10 dias. 10 dias vai levar de qualquer maneira, e muitas vezes ele vai levar menos do que isso, né? Os correios mesmo, na maioria dos casos, eles falam 11 dias, e às vezes eles operam com 9, na realidade, né? Eles colocam uma gordurinha. Então, muitas vezes, a questão do seu compromisso com a postagem, do seu tempo de pegar aquele pedido e transformar aquele pedido em um pedido real que vai ser enviado. Isso acaba já ajudando a acertar a expectativa do cliente. Quanto mais claro a gente é com a expectativa com o cliente, mais rápido fica pra gente evitar esse tipo de atrito, assim, sabe? E a Amazon, ela tá mudando a nossa noção de expectativa de entrega, de atraso percebido. É algo que tá acontecendo, e quanto mais popular fica a Amazon, porque ela tá muito nesse caminho de, ah, eu quero ser popular, tipo, ela veio muito, ó, vamos vender livro, vai ser legal, não sei o quê, e aí, agora, pra ela crescer, ela precisa ser popular. Então, ela tem tudo, né? Basicamente, ela tem tudo. Você vai até comprar pela Amazon, se você quiser, de comida. Então, ela tá num caminho de se tornar popular. E, por enquanto, a gente sente no nosso mercado, né? A gente fala, poxa, o cliente do livro, ele tá enchendo ali a paciência com isso. Mas, provavelmente, isso vai influenciar mercados no futuro, sabe? Isso vai influenciar quem compra comida, do tipo, ah, sei lá, eu compro num supermercado, e eu peço pra vir entregar na minha casa, eles pedem um dia. Ah, sei lá, a Amazon não pede um dia. A Amazon você comprou, não vemos nada. Às vezes, às a tarde, tá na sua casa. Então, essa mudança dessa expectativa, ela vai ser cada vez mais percebida pelo cliente. E aí, uma outra questão que eu acho legal, sobre a feira da USP, que foi o principal motivo da gente ter se juntado, é muito porque a precificação, ela também vai ser muito baseada no peso, tá? Então, quando você faz uma compra, um cálculo que eu estipulo pra achar um frete justo, tá? É saber quantos livros eu tô pegando. Então, porque muitas vezes, as transportadoras e os correios, de modo geral também, eles trabalham por faixa de peso, tá? Não é... não é quantidade... Você pode colocar 50 livros numa caixa. Se não passou dos 5 quilos, vai ser o mesmo preço que um livro de 5 quilos. Então, eu faço um cálculo mental que... E às vezes pode até servir pra algumas editoras, que é mostrar o valor do frete unitário, quando tem mais de um item. Porque aí você fala, ah, meu frete tá dando 13 reais, 14 reais, e eu tô comprando 3 livros. Se aparecer ali na tela de compra pro seu cliente o frete unitário do seu item, e, tipo, mostrar que, na verdade, você tá pagando, às vezes, um frete de 4 reais, e 5 reais por cada livro, também ajuda a diminuir a sensação do cliente de percebimento daquele frete. E, geralmente, é um cálculo que eu faço. É o meu processo de decisão. Eu fiz algumas compras na feira da USP, e o meu processo de decisão era esse, do tipo, ah, eu tô levando 3 livros, e o frete tá dando 9 reais. Poxa, mas nisso, o frete, na verdade, por livro, tá saindo a 3 reais. Se eu somo esses 3 reais no valor do livro, que eu paguei 15 reais, ainda é muito mais barato do que se eu comprar na livraria ou na Amazon. Então, esse é o meu processo de decisão, e eu acho que se a gente conseguisse fazer as pessoas, cara, pensa por livro, sabe? Pega esse valor do frete que você tá achando exorbitante. Poxa, eu vi gente reclamando de frete de 20 reais, e tava levando 7 livros. Aí, quando você vai fazer o cálculo unitário, você fala assim, tá, mas 7 livros é pesado, é óbvio que vai ser caro. Então, tem essa questão de, ah, fala obrigado. Então, tem essa questão muito de, cara, o peso, o peso geral que você tá embarcando, ele vai depender da quantidade de livros que você tá comprando, e vai influenciar diretamente no seu frete. Então, editoras, às vezes pode valer a pena você falar assim, cara, se você tá levando 7 livros, eu tô te cobrando 20 reais por livro, isso vai dar 3 e pouco. Isso, às vezes, ajuda a acertar as expectativas da galera, e também a perceber que, ah, se eu somar o valor do frete unitário mais o valor do livro, eu ainda tô pagando mais barato, porque esse é o grande perigo, né? Quando a gente vê um frete muito alto, parece que a gente perde o desconto, e aí a galera não consegue comprar. Então, é a minha dica, enquanto consumidor de, gente, pega a quantidade que você tá comprando, divide pelo frete, e vê se dá pra você, se você entende que aquele frete unitário é justo, e pras editoras é muito isso também, de, cara, mostra o frete unitário do seu cliente. Se o seu cliente tá levando uma quantidade expressiva, mostra pra ele que essa quantidade expressiva, ela pesa, e pode trabalhar por aproximação. Ah, se você levar 7 livros, cada livro tem, sei lá, 120 gramas, aí tem tantos quilos. E aí você mostra, cara, o frete unitário desse embarque, ele tá saindo a 3 reais. Isso talvez ajude a galera também a entender a precificação, o modo como a gente trabalha.